Item 6, processo 48.500, 53, 62, 2011, 43. Prorrogação das tarifas da Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento Rural da região de Novo Horizonte, mediante aplicação do rito definido na Resolução Normativa 471 de 2011. Diretor, relator doutor Edvaldo Santana. Aqui é o simples caso de cumprir o rito da Resolução Normativa 471 de 2011, que é que criou normas para aplicação encarada provisória de prorrogação das tarifas das permissionárias até que a gente tenha a metodologia de revisão das tarifas dessas permissionárias. Tanto é simplesmente isso? Se a senhora procuradoria quer se pronunciar sobre o tema? A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Ok. O caso é igual a tantos outros que já fizemos, vou passar direto para o dispositivo de voto. Do exposto, do que consta do processo 48500-20053-62-2011-43, voto pela emissão de resolução, com o objetivo de prorrogar a vigência das tarifas constantes do anexo 1, 2A e 5 da Resolução Norma Lugatória 149-2011, até o processamento definitivo da visão tarifária da cooperativa de edificação e desenvolvimento rural da região de Novo Horizonte, definir os novos valores do quadro S, serviços cobrados, e estabelecer os valores da taxa de fiscalização e da cota anual da CCC. É o voto. Em discussão? Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu prorrogar a vigência das tarifas constantes dos anexos 1 e 2A e 5 da Resolução Norma Lugatória 1149 até o processamento definitivo da revisão tarifária da cooperativa de eletrificação e desenvolvimento rural da região de Novo Horizonte. Também decidiu definir os novos valores do quadro S e estabelecer os valores da taxa de fiscalização e da cota anual da CCC. Próximo item. Obrigado. Obrigado. Obrigado.